Oi pessoal, hoje a doutora deles vieram aqui, a veterinária deles, para colher o sangue de kit, gente, para ver aqueles exames que a gente fez aquela vez, para ver se as plaquetas dela melhoraram e aproveitando, ela vai tomar a vacina da virose, viu gente, olha como está murcha. Posso ir? Pode, pode vir. Correm de medo pessoal, todas se tremendo aqui. E aí, querida, a gente vai dar só uma furete, tá? Isso é medroso, isso é medroso. Nem dói, nem dói. Você é uma moça de coragem. Não, tu nem chorou. Devagar, petico depois, né doutora? Vai. Aí, ó. Ó. Pronto. Eba. Gente, essa vacina é anual, o que eles tomam, né? A dela estava vencida. Aí, a veterinária vai fazer os exames, e aí a gente já pediu para trazer a vacina, já virou. E aí, ó. Ali, ó. Olha o mais do que eles tomam. Então, aí, tem que pegar o petico, Juliano? Aê, ganho o petico. Aí você gosta, né, Kit? Se alegra. Pronto, ganho o petico. E aí, o resultado, sabe quanto tempo? É, 24 horas. Amanhã, por volta de meio-dia, já deve estar saindo o resultado do exame de sangue, para a gente ver como é que ela está, né? O exame dela anterior tinha dado uma baixa no valor de plaquetas, e aí, de mais ou menos uns 30 dias que a gente tinha coletado, aí a gente vai recoletar para ver se como é o medicamento dela recebeu dentro. Então, vamos postar o vídeo? Depois que pegar o resultado, fala para vocês, viu? É, Kit tomou uma vacina múltipla, tá? Que é a vacina que a gente conhece também como viral, de viroses, né? Na verdade, ela é uma vacina polivalente, que protege contra várias doenças. É, essa que ela tomou protege contra oito doenças, é a do laboratório Novibak, e é uma vacina importada, tá? Aí eu vou preencher aqui, colocar no cartãozinho dela, e assim, vale ressaltar, né, a importância de sempre estar fazendo a vacinação com o médico veterinário, Porque o médico veterinário, ele é o único profissional apto para estar vacinando os animais, e ele vai assinar e carimbar. Então, ele vai garantir que aquela vacina, né, é uma vacina ética e foi aplicada pelo profissional, né? Então, lá na carteirinha, né, como vocês veem aqui na carteirinha de kit, toda ela foi assinada, né, e carimbada. Aí, aqui, a gente vai assinar e carimbar. Deixa só finalizar. Prontinho. Todo mundo com carteira de vacinação... Em dias. Em dias. Todas a vacina da raga, da virose, gente, tá vendo? Agora, solta ali, porque tem que prender, senão não deixa a doutora fazer nada. Fica tudo, fica tudo doido, né, a gente tem que deixar lá. Devagar, viu? Calma. Calma, calma. Olha, Kit, você tá vacinada, né, Kit? A gente já tá com o dedo. A gente já tá com o dedo. Aqui é o exame de tatuagem. Vamos fazer, olha. Olha, você que é dojinho procurando, olha. Olha, você tá querendo petito, viu? Ela tá com o dedo, tá procurando. Olha, olha, tá na rua, tá procurando. Ai, meu pai, olha só. Aí, ó. Gente. A gente fica procurando. Procurando petito. Calma, ó. Calma, ó. Tá quase na hora de pegar seu petito. Calma, doutora, vai lidar, rapaz. Você tá bem, Uli? Calma, até a Uli tá agitada. Só Kit, que tá de boa. Kit era uma lente. Quem vê até pinto, os buracos. Que coisa é, menino? Quem vê assim, até pinto. Olha lá, ó, dá pra onda. Calma, ó. Calma, ó. Calma. Ozzy. Ozzy. Olha pra cá, moço. Ozzy. Rapaz. Nem se mexe. Até você, Uli. Você é tão educada, Uli. O que é fim de trazer mais? Calma, Ozzy. Calma. Vem, Kit. Vem, Kit. Vem, Filho. Já acabou, Filho. Deixou de medo. Não, agora é de Kit. É de Kit. 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 Tá com medo ainda. Acabou. Acabou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.